Música Encontro de Cantares de Reis Felgueiras Venha dar as boas-vindas a 2024 expressando o seu gosto pelo património cultural e material do nosso Conselho. No dia 7 de janeiro, subirão ao palco da Praça Doutor Machado de Matos 15 grupos que prometem proporcionar ao público as tradições desta quadra festiva e muita animação. Contamos consigo! Música 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 Música